Meu PC vai pedir arrego Sim, com certeza Tá, antes de eu abrir Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí, deixa eu me ouvir Nossa Senhora, trem looping aqui Peraí, deixa eu me ouvir Nossa Senhora, trem looping aqui Peraí, deixa eu me ouvir Nossa Senhora, trem looping aqui Peraí, deixa eu me ouvir Caliza isso aqui Ah, o som do PC não tá saindo Aparentemente Áudio Áudio padrão do desktop Aqui é o meu fone de ouvido padrão Fone de ouvido a 50 Alô, alô Testando Alô, alô Testando Ok Vamos lá Continua falando aí, vai 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 lá É, não sai a caralha do áudio, não sai do meu microfone, mano, não sai a caralha do áudio, não sai do meu microfone, mano, não sai a caralha do áudio. Eu tô com o B.S. aqui. É... Mas eu acho que é assim, ó. É não, é fonte aqui, ó. Eu tô capturando a minha tela. E o áudio do meu microfone. Eu tô vendo onde tá o áudio do desktop, mas ele não tá se mexendo. Continua falando. Pois é, né. One more time. Mic tá aqui, áudio do desktop. Fecha as 1, 2, 3. Tá bravo, mano? Claro. Mixer de áudio. Mostrar tudo. Vou botar uma música no Spotify pra ver se eu escuto na live. Só eu e você Eu e você, bebê Só eu e você Só eu e você Brota, bebê Enquanto pare de lado É onde que faz acontecer Eu não vou prometer Que ao amanhecer Vamos tarde, conchinho Não se ligar, vou atender Prometo prazer Pra nem esquecer Não tem sentimento Só tenta entender Que eu sou um problema Que você não vai querer ter O coração Só levou e esqueceu de devolver Se quiser um esquema Vem pra cena O problema É apenas um dilema E só depende de você Que essas paradas de futuro Que você pensa Pela própria experiência Não é bola de cristal E sei que alguém vai se fuder Com sentimento Enquenta, pare e pensa Senta aqui Não dá dor de cabeça Só nessa hora Não pare e nem pensa Se concentra Que não dói no coração No máximo Só eu e você Brota, bebê Em quatro paredes Atende que vai acontecer Não vou prometer Que ao amanhecer Vamos tarde, conchinho Se ligar, vou atender Prometo prazer Pra nunca esquecer Não tem sentimento Só tenta entender Que eu sou um problema Que você não vai querer ter O coração Tá levou e esqueceu de devolver Curioso e com vontade Então só brota aqui na base Vem pra vai que tem coragem Brincamento com perigo Vem pensando em sacanagem Já ciente da verdade Sem carinho Sem massagem Que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível rádio Você não sabe da metade Da maldade Que eu bandejo em fazer Na cama contigo De só casa em piedade Vai falar que você não sabe Você quer disso Que você gosta E é só disso que eu pense O que que foi, Manoel? Tô Tô te ouvindo Continua falando aí Estranho, mano Estranho O áudio do Discord Não tá saindo Estranho, mano Estranho O áudio do Discord Não tá saindo Está nevando ainda Nossa mocinha Olha a carminha na mão Nossa, o jogo tá horroroso Peraí O que eu fiz de configuração? Pra baixo Distância de renderização Perde das sombras Preciso de qualidade De segurança de saúde Resolução da textura Vamos botar no alto O palo Tializing Vamos ver Agora tá mais aceitável Tá morrendo? Muito bom Nós precisamos tomar água Vamos tomar água Aqui no meu bagulho Onde é a porta? Pô, a live A live não tá dropando Não tá Tô gostando de ver Também Qualidadezinha boa Dessa internet Tem que ser Só tu ir no meu Discord Ali Vai aparecer Que eu tô transmitindo Apertar E Segura aí Essa é a única forma Que eu sei ligar a fogueira Não tem outra Além dessa Meu amigo Colega É que tem que botar Botar graveto O graveto Ele queima Gravetos Peraí Eu vou arrumar esse áudio Captura da tela Vamos lá Adicionar fontes Captura de entrada de áudio Saída de áudio Fala alguma coisa aí Não sai Não sai De jeito De jeito Maneira Vou apagar isso aqui Uma Áudio de aplicativo Discorde Ah tá Acho que agora vai Fala aí Oi Oi lindo Oi Agora foi Muito bom Ok 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 Vê se a qualidade Tá maneira aí Acalmei Eu fiz cagado Ele tá pegando a mesma FPS que eu pego quando eu não tô streamando Então Isso Tá bom Vê se os volumes tão bons Não tô dizendo testa ainda aqui Assim pô Vou clicar em cima do meu nome Vê se o vento aí em cima Não Fala alguma coisa Teste Teste Som Meu áudio tá alto Som do jogo Seu áudio Como é Nada A demora é muito bom ainda Som Tem 6.000 megabytes Som Mais Ouvidas Eu Eu vou botar 10 15 Eu vou botar se quiser Tá de boa né Tá de boa né Vou botar aqui Vou botar aqui Eu É Tempo 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 família des 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 Três Des me Des Ah, agora eu aprendi a limpar a água Tu tinha aprendido da outra vez já Eu não lembrava Meu Deus, mas não Eu cheguei a ferro e peguei aquela pincelzinha pra ir acelerar Aliás, eu prendo ela e ele dá um prendudo Ela vai... Perder de água Tem muitas dorgas no sangue pra dar uma lembra disso A gente tá com 45 FPS Ah? A gente tá com 45 FPS No meu jogo? Tá Ele não passa disso, mano Nunca passou Não sei E olha meu, a CPVP os nem 40% 45, 49, 50 CP o 36 E o que a gente vai fazer hoje? Onde eles... Ah, vou voltar lá na outra casa aqui Aqui Opa... 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 Cê tá afirvida... Ah, a gente sobreviveu a 12 dias 12 e 10 Cadê rapel? Botei esse pra jogar mais esconder Pô, cresceu as árvores agora, tá bom E aí Quer tomar água, Celso? Tem água aí? Pegou panela? Foi aqui ou não? Deixa eu dar uma panela cheia aqui, deixa eu... cozinhar Aí tem que colocar no fogo ou é pra cozinhar daí? Vou tá, vai cozinhar aí Você já tá com água Então, água limpa Não sei Vou deixar agora Ah, esqueci que eu tô falando live Mas como é que tu sabe, porra? Pera que ele dá um monte de opção ali, né? Aham Milha natada, tem as coisas... os itens Tem que ficar impressionado, né? A pressão, né? A pressão, né? Começa no live É difícil Mas... Normalmente quando tem um jogo estourado, daí sim O meu fove tá... o meu fove tá alto pra caralhinha Olha... Tudo meio estourcido E aí E aí E aí Tá pouco vindo é só pra tu É demais, né? Tá pronto Olha... Diminui pouco a água E aí E aí Ó Bota a musiquinha de fundo Bota as músicas no discord aí Bota as músicas no discord aí Tá tocando? Ah, eu tinha multado o bot então Deixa eu desmultar Tô indo aqui sem pegar mais gavetes pra mim Deixa eu ver... Se esse volume tá bom Pera aí E aí Ih O boneco tá com frio O boneco tá com frio Onde é que você foi? Vou salvar aqui primeiro até não dar ruim Tô cheio de diabete, tô descendo ai Veio meu carrinho aqui ó, vou dar um rolozado Salvo o jogo né? Vou ver só Tem que ficar o rato do carrinho Firoletar Ai caramba, parei com uma tribo aqui Mas bate neles, o cara parece ser forte Vai ficar levantando bagulho pra mim? Vem cá então, já que você quer levantar bagulho pra mim Primeira coisa, vou fazer isso aqui ó Toma Segunda Aqui ó Eita Toma Vem cá, vem cá, não corre não Ai não Ai não Ah, pode ser foda, irmão Ah pode ser foda, irmão Certo Certo Ah tá cego Não Ai você Aí você O cara tem um monte de... Como é que fala? Armadura? Ele derrubou a armadura aqui Eu dropei 3 bagulho da minha armadura O bichinho aí tá cru Dá uma barrinha de cereal aí Mesma Tá GoPro que eu consigo filmar Opa Não, isso é problema Quanto tempo você que vai ficar nevando? Tá chato dessa mesa, né? Pô, tá tempo já, né? Dá tipo uns 3 dias do jogo Nossa, deu um trabalho mal Vamos ver no mapa aqui Dá pra gente ver Olha onde a nossa amiga tá Ela é aquele ícone de... né? Outro valor Esse ícone de é coisa da história A gente fica apertando... Ao... 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 A gente tá rodando a milhão, cara A ficou segurando lá Ó A gente pode ir, vamos aqui ó, onde se cruzam, a gente achou alguma coisa interessante. Aqui tem alguma coisa, não é possível. Tem vários panos e... Eu tenho orgulho de fazer coquetel molotov aqui. É lógico. O boneco tá vacio. Ou você vem bater no seu corno. É a segunda opção. Ah, eu acho que o Will tá congelado, hein? Tem que fazer, como fazer uma casa em cima do Will congelado, depois quando ele se congela, ela quebra. Ó, faz um barulinho de cheiro. Tá bom. O que foi um boate? O que foi muito bom? Deu balão, tá. Tem que chegar onde está? É, aqui. Tem que chegar. Eu vou chegar. Foi. Eu vou chegar. A gente vai se esquentar né Nem mel E o que mais confio Opa, teve esse barulho Pai dar Da Tchau esse peixe cozinha aqui Tá ouvindo esse barulho? Ah, é do gelo, acho. O peixe tá prosseguindo? Não sei, tava no meu inventário, acho que a agulha me trouxe. Vou inventar esse cara, pra ele ficar pronto. Tá um peixinho? Pesca aí. Achou que eu tinha pescado agora? Comeu um já? Ah? Comeu um peixe já? Não. Na vida real eu não gosto não. Olha que eu me vi. Ah, não tá pronto ainda. Tô vendo que eu vou passar com o meu wall of power aqui. Pô, faz uns barulhos estranhos. Pai, virada. Pronto. Vida cheia. Peraí que eu tenho? Quatro. Quatro. Hú? 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Oh bêch Mais um monte aqui na frente Oh, ta dando desce isso Camiami, camiami Camiami, camiami Esse cara é forte, cara é forte Nossa, os grandão aqui vem Não tem as armas mais? Pega o carrinho e vamos vazar, vem Tem muita gente Muito nego, muito nego, muito nego Muito nego, muito nego Muito nego, muito nego Muito nego Muito nego Muito nego Muito nego Nossa Deu uma travada monstra aqui Ah Deu uma travada monstra aqui Eu não quis pra batalha, cara Ah? Cheio de nico ai, vai ta maluco Tô aqui batendo eles ai Ah, vai morrer ai Não vou te rever Me perdi Me perdi Me perdi agora Me seguir tem a letra do meu nome ali Sim né Que eu fico mistei um e pegou o outro Mas tem gente me seguindo, cara Não ia? Sim Essa música também, dá um tilt na mente Nossa, olha o pico que eu to mano Nossa senhora Cuidado, vai cair Nossa senhora, voei Nossa senhora, voei Vamos custear aqui, olha o negocio de voar aqui Vai Peraí, acho que pegou os nossos Não, não foi aqui mas Peraí também Visão na terra Chama Esses gritos da música acho que parece que é os bichos vindo atrás de gente, maluco HAHAHAHA Porra Tu viu ali né mano A gente começou batendo nos caras, chegou o exército dos maluco filho Ai queria arrumar briga Se tivesse um molotov, umas coisinha bacana, é fecha de fogo Não, perguntei um molotov Tem também mas, tem que ter combinado e bombagueado ele assim Nossa, quase eu atropelei Nossa, olha o tanto de bicho feio aqui mano Olha que da hora Olha, um caribal brigando com o bicho de dedo Olha, olha, olha Aquele lá é monstruoso, aquele lá Aquele lá tem um escudo bom Vamos ver, vamos assistir, vamos assistir Deixa eles te matar ali Aquele aí sem pegar essa rede é um nojo né Nojo, olha, olha, olha Se pegando no pau Ei, vai brigar com eles lá filha Não vem pra cima não Vai brigar com eles lá Pior que esses grandão são forte tá mano Esses grandão são forte Mentira Estão interesting Deixa eles brigar, deixa eles aqui Deixa Gasta Ai 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 Ah eu vou acabar com esses cara ai, deixa eu pegar uma granada Nossa cara acabou com a minha armadura Matou esse cara ai Não é 3g Ah mulher veio pegar Ah mulher veio pegar Matou matou Vamos pegar um negócio 2,3 Fiquei só olhando Fiquei covarde Agora vamos fazer uma fogueira aqui e queimar o resto desses cara ai Perdi minha armadura Vai ter que ser aquela fogueira com um bagulho assim Pedra Tem que botar as pedra ai Tem pedra Tem uma Não tem mais pedra por ai Tchau 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 Como é que ela ta comendo? Comendo pedaço de braço Tem uma armadura sinistra aqui Vou me procurar aqui com um remédinho Caraca, nem nada que eu estou aí É bastante coisa Não tem nada que eu vou fazer com essa minha armadura Não tem nada a fazer com essa minha armadura Não tem nada a fazer com essa minha armadura Fica de olho pra gente não tomar do zumbizão aí e aí a luta a luta a luta a luta acai Tem um pouco mais tempo Demais, demais O modelo casar dela é um formato de uma bola azul com um banco. Vou diferenciar né. Acabou minha fita. Vou botar uma carninha aqui. Vou meter um vazagem. Minha carninha. Tem tudo mesmo que eu quero fazer minhas jogadoras. No meio eu to com uma rosinha dele. Mais uns outros aqui não. Vou botar tudo. 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 Completei. Vou botar tudo. 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 Eu vou botar tudo. Vou botar tudo. Vou botar tudo. Eu vou te pegar Espera me te pese, vamo te pegar Vamos pro de novo Eu não vou fazer nada Teu jogo ta bem mais ótimo Eu mudei o bagulho da cor lá, você não quis mudar? Mudei também Não botou o certo Por que esse rastro vermelho que ta ficando atrás da gente? Tá vendo ali? Ai 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 A vermelha é a luz do teu carrinho cara Não, no mapa No mapa Tem um negócio vermelho atrás da gente Um rastro Pra saber da onde a gente veio O que quer dizer que a gente ta deixando um rastro dos inimigos Pô não, tem essa caminha mais fácil pra passar cara Que montinho A gente ta na praia aqui Parece o Celso 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 A nossa house aí logo daqui A nossa house aí logo daqui Tem um cheque que tá dei tada Tem um cheque que tá de tada Ainda está aí nois. Como vem, como vem. Temos em casa, temos em casa. Temos a fogueira para esquentar. Tomamos água. O doido do Kelvin está gritando correndo aqui. Eu não estou alertando para dormir não. Vamos dormir que tem um bichão na nossa porta aqui. Vou salvar. Você que fez estrago. Olha onde ele está. Aqui no nosso cantinho. Quer ela matar ele? Aqui, olha. Vamos matar não. Vamos destruir ele. Tem um vaso aqui. Vamos para cima da gente. Aqui. Nossa, estamos de filhotinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou pegar um motor e vou tacar nesse bichão aí. Ah, estou dando um queimar a cerca na sua. É, traz ele para cá. Vai, puxa ele para cá. Puxa ele para cá. Vamosfür participar do moi pouco dolanco. Vamosaff Mia. Hoje vamos 팀 para cá. Vamos ver o som failingo aqui. Vamosamam a escolha aí. Vamos lá. Vamos para cá. Vamos para cá, vamos lá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá, muito para cá. O 3, só 1, 2, 3. Deixa eu ver, tem coisa pra arrumar aqui, será? Deixa eu ver se eu for bem dele aqui, né? Essa margonha é sinistra, velho. Eu tenho uma vestícia tendo com meus bagulho completo de novo. Sim. Ah, ele substitui. Ah, olha só, um desses substitui dois de osso. Agora eu vou jogar um R6 agora. Agora a gente... Agora a gente... Consome muita... Muito FPS. Esse jogo aqui... Nem fez cócega. Olha só. Olha só aqui, ó. Agora a gente... Agora a gente... Agora a gente... O que a galera tá botando... Não sei. O Discord ali pra você. Vê se o nome da galera tá com uma letra só e três pontinhos. Não, me diga aí. Da galera do Discord ali. No chat nosso ali? Ali da onde aparece a galera online. Mais direita. Ah, nem tem ninguém adicionado. Não, mas no servidor, filho. Clica no servidor. Tem uns cara aqui que tá aparecendo com... Olha, primeira letra e três pontinhos. Aqui, ó. Vou botar na live pra tu ver. Não tô devendo ver. Olha aqui, ó. Hum, resumindo. Estranho? Não, meu. Não mostra esse painel aí quando eu tô aberto aqui. Ih, ó. Tem que clicar aqui, ó. Tá vendo? Ah, tem o painel por isso. Tá vendo? Não mostra não. Galera, não tá com... Com a... Abreviado. Hein? Não. Entendi. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Ninguém do pessoal já entrou pra jogar R6 hoje Acho que convidei aí O Mochiroitão lá nesse dia da 1 aí Vem, vamo puxar Vê como é que é o desempenho aqui primeiro É, eu vou ali pegar uma cerveja Uuuuui caroto Acho que não, não vou pegar Vai pô Não, não, falei que ia beber só daqui uns dias Ok, daqui uns dias É, eu fico alimentando em beber de segunda a segunda Falou Parece um retardado alcoólico Que isso E você é, mano? Mas eu de país que eu sou mesmo Sente abstinência, suas mãos começam a tremer quando você não bebe? Aham, dá uma coisa, cara Igual o que faz com as pessoas, né? Eu vou me desprezando, meu Deus Vou tomar uma pra relaxar Uma vez que eu paro na conveniência do meu amigo Só pra dar uma cervejinha Que isso Sete oito pelinha, Heinekenzinha geladaço trincando Pior que essa Parada do NVIDIA é melhor do que o do jogo aqui Vamos ver Vamos desativar isso do jogo Ou não Ou não Pior de alertas A NVIDIA tá vindo forte, né? Tu deixe Olha quem é essa desgraça aqui O cara não vi O cara não vi O que é isso? Tomei uma bala Em cima Em baixo Esses bots são muito apelados Que isso? Depois que tu vi na live a minha bala O cara me deu Eu vi ali Eu vi ali 10, esquerda, esquerda Tomei 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 Vai tomar uma bala Aquelas que nem eu Bora Esquerda tudo Esquerda tudo Nossa É O cara só clica Olha aí Nossa senhora Não, o jeito que o bicho mata é insano Que isso Surdo Acusar, tá ligado? Agora vai dar bom, agora vai dar bom Tomei Tô ouvindo música também, vamos colocar o card já Hã? Nossa Nossa A latência que eu tô sentindo do meu mouse Tipo assim, demora Pra mexer ele Comparado ao que eu jogo normalmente É possível Sério? Sim mano Estranho, estranho Por isso realmente a galera compra um PC 2 pra live É mano Porra Porra Corna Corna Quatro Corne R Corne 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Isso não é um... Os caras não jogam assim, mano. Nem profissional. Porra. Vai sair embuts, né? Vai reto na cabeça. Tá maluco. Isso aí é irreal, mano. É pra testar mesmo, né? O cara que ganha isso aqui. Tem que mal ver o cara ir matando e arregaçando a bala, né? Ou será que... Ou será que o seu jogador é mais fácil? Como assim? Sem tudo, caso. Pegou vento de alta e tal. Não consegue definir a dificuldade do bot. Não consegue definir a dificuldade do bot. É básico ou avançado? Acho que tá no avançado aí. Tá no avançado aqui? Tem que dar uma olhada. Acho que é. É em cima. Pô, se isso for o básico, caiu. É maluco. Não avançado aí nem clica. Nem clicou. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tomei de costas. Ah, olha. Olha a bomba aí, jogaram? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Tá não. Olha esse sniper, um cliquezinho. Eu vou te cuidar disso aqui, peraí. Tomemo um pau dos bots. Deixa eu ver. Matei ninguém, cara. Aí, ó. Um bom teste pra ti, ó. Tu matar esses caras sozinho. Cadê? Treinamento contra a IA. É, ó. Tá avançado. Iniciente. Olha só, ó. Iniciente. A mira da IA é menos precisa. Avançado. A mira da IA é implacável. Literalmente. Vamos embora. Vamos jogar agora a Mascazu. Literalmente. Literalmente implacável. Hoje é terça, né? Vamos. Hendrikzão voando, né? Aham. O presidente do Real Madrid pediu pra ver eles. Que isso. Eles já compraram, né? Só não pode ir ainda. Já comprou, já. Em metade do ano, vai. O chão vai voar, fi. Aí, acabou o jogo. Daí, no vestiário. Daí, apareceu o Flamengo. No Pérez lá. No Pérez. Aí, conversou com o Rodrigo. Com o Vini. Que já são do time dele, né? E com o Hendrikzão. Cada um deu a camiseta deles pra ele. Daora. 3x3 fechou, né? Joga um, mano. Eu não vi. Roubado pra caralho pro Espanha. Quer dizer, eu vi uma galera falando aí. Vai se fuder. Nem fui pênalti aqueles dois gols lá. Tomando um cu. Paquetá fez com 6 de acréscimo do segundo tempo aí, né? Nossa. De pênalti fez. Saiu 3 pênaltis no jogo, pra ter noção. Que maluco. Florentine Pérez, Pérez vendo o jogo lá. De camarote. Hã? Vendo o Hendrik fazer. Florentine Pérez vendo o jogo lá de camarote. Ó, essa aqui é a minha promessa, filhão. Vendo o Hendrik fazer gol, o Rodrigo fazer gol. Já olhando os números na conta subindo assim dele. Procure amor de carinho. Pior que os caras... O Brasil tava precisando de um atacante, tipo, decisivo, né, mano? É, ele não tá sendo tão bom ainda. Tem que melhorar ainda. A gente tá fazendo sorte aí. Tô aí em cima, né? Entendeu? Caralho. Caralho. Que agê legal. Ah, tem uma agulha também. Não sei. Estreta ele mesmo. Estreta ele mesmo. Estreta ele mesmo. Estreta ele mesmo. Ah, eu não tenho a minha vida. O que é que o cara ganha? Acho que não, hein? O que que é? Estou chamando de hacker, mas nem é Então, chamando de hacker O cara chorando lá do outro lado Aquele old 4 lá Que o wing varou ele Esse é o tal do serão Tá bom Tá bom Tá bom Ficar em cima é um leve Muitos Ficar em cima é um leve Tão aberto Rirei... O cara tá rindo Tô aberto Muito bem É o cara tá rindo E até morrer Já vem O que vem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mutar um monte aqui no meu bagulho que eu não consigo jogar esses jogos com barulho. Vamos lá. 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 Ah, o que aí? Esse cara é chitado. Não é possível, né? 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 E aí, né? Não é possível, né? E aí, né? Não é possível, né? E aí, né? E aí, né? Agora, agora, né? E aí, 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 né?